Mundo Egípcio Casa. É incrível como esta loja exala bom gosto em todos os seus ambientes. Desde um tapete, que é uma verdadeira joia, até um lustre, que é todo feito de cristais, não é, Miriam? Isso mesmo. E um dos cristais mais nobres, que são o cristal egípcio. Ok. E aqui você encontra mobiliário clássico e também contemporâneo, móveis e objetos de diversos lugares do mundo, inclusive os quadros, as telas e as peças sempre te surpreendem. Este sofá que a gente está mostrando, ele tem um diferencial. Tem, é um sofá, além de muito bonito, ele é feito todo de pluma de ganso. Imagina o conforto, hein? Venha conhecer de perto os ambientes, você vai se surpreender, você que tem bom gosto. E é claro, procura exclusividade. Mundo Egípcio Casa, muito bem localizada, presenteando Santa Felicidade, aqui na Manuel Ribas. 41 11. Telefone também, Miriam. 3339 2036. Presentei a sua casa com o Mundo Egípcio Casa.